Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento do Economista. Estou aqui com o meu colega José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos. Antes da gente começar a nossa conversa aqui, que claro, o assunto vai ser reforma da Previdência. Eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações. E na descrição aqui desse programa, tem o link para você abrir a sua conta na Genial Investimentos, caso você ainda não seja nosso cliente. Márcio, então, pô, a gente está falando de reforma tem um tempão, mas agora, hashtag agora foi, né? Foram 60 votos a favor e 19 contra na votação ontem no Senado, em segundo turno. Passou? Passou. Na verdade, acontece o seguinte, essa reforma está gerando uma poupança em 10 anos de algo próximo a 800 bilhões de reais. É claro que quanto maior a poupança, melhor. Se perder mais 50, mais 60, não é o fim do mundo, está certo? Mas é bom não perder. Quer dizer, então, já está discutindo hoje no Senado, quer dizer, na plenária do Senado, para tentar ver se consegue convencer a não aprovar esses dois destaques, está certo? É importante, mas é que a proposta foi aprovada, já acabou, quer dizer, foi aprovada em segundo turno, se rejeitar os destaques, melhor ainda, está certo? Mas o grande ponto é que você aprovou uma boa proposta da Previdência, sendo que o fator mais importante foi a criação de uma idade mínima para se aposentar. Pois é, isso que eu ia te perguntar, porque em todos os grandes países importantes do mundo tem a idade mínima. É, você tem 12 países que não têm idade mínima, o Brasil era um deles. Além do Brasil, tinha, assim, Irã, Iraque, Arábia Saudita, Iêmen, Sérvia, em suma, estávamos bem acompanhados. Agora, quer dizer, estamos pior acompanhados. Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, etc. São os nossos companheiros agora. Então, acontece o seguinte, quer dizer, as pessoas estão vivendo muito mais. Então, se você não tem uma idade mínima, por exemplo, no caso do Brasil, o que acontecia é que você poderia se aposentar com 35 anos de contribuição homens e 30 anos mulheres. Então, uma mulher começa a trabalhar com 20 anos, aos 50 anos poderia se aposentar. Aos 50 anos, uma pessoa no Brasil tem uma expectativa de sobrevida, em média, de algo em torno de 35 anos. Bom, você trabalha 35 anos pagando 30% do seu salário para a Previdência. Fica 35 anos aposentado recebendo o salário integral, porque se você ganha menos de R$ 5.800, você vai receber o salário que é 90% dos trabalhadores, ganham menos de R$ 5.800, vai receber o salário integral, não tem jeito de dar certo. Não fecha a conta. Não fecha a conta. Então, isso foi fundamental, você vai gerar uma poupança e espera-se que você vai gerar uma poupança por causa dessa idade mínima de alguma coisa, em torno de R$ 630 bilhões em 10 anos. Ou seja, isso é 70% de toda a poupança que vai ser feita. Laura Zé Márcio, houve muita expectativa em torno da aprovação. E agora, quando é que isso vira benefício para o cidadão comum brasileiro? Já virou. Isso vira crescimento, isso vira emprego, isso vira... Eu preciso deixar claro o seguinte, isso já virou benefício, a expectativa de que fosse aprovada, de que seria aprovada, já virou benefício para a população, na medida em que, como existia a expectativa de que esta reforma seria aprovada, as taxas de juros despencaram na economia brasileira. O fato de você ter um teto para o crescimento do gasto público, combinado com o fato de que você tinha a expectativa de que vai ser aprovada a reforma da Previdência, fez com que... E tem outras expectativas importantes. Você precisa de ter novas reformas, continuar existindo, que aconteceu sendo aprovadas novas reformas, e os investidores estão acreditando que essas reformas vão ser aprovadas. É por isso que as taxas de juros despencaram. Taxa de juros do consumidor final, nem tanto, mas... Taxa de juros dos títulos do governo. Mas como é que isso vira benefício na ponta? Isso vai virar benefício na ponta, porque as taxas de juros dos títulos do governo definem no mercado as taxas de juros na ponta. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Porque existem... As taxas de juros na ponta já estão caindo também, menos do que as taxas do governo, mas já estão caindo. O ano que vem vai cair mais fortemente. Por quê? Porque o Banco Central está tomando uma série de decisões para aumentar a concorrência no mercado de crédito. O que significa que a coisa das fintechs, o cadastro positivo, os bancos digitais, facilitar bancos digitais, etc., isso está aumentando a competição no mercado financeiro e vai fazer com que os bancos diminuam os spreads bancários. Já está acontecendo. Se você olhar crédito imobiliário, você já tem crédito imobiliário com spreads muito baixos. Então, acho que isso já é um efeito dessas reformas. Agora, do mesmo jeito que você destaca como ponto positivo a idade mínima, eu imagino que um ponto negativo, não sei se você concorda com esse, mas talvez o ponto mais negativo seja a não inclusão de estados e municípios. Aí eles estão rodando aí em paralelo, na PEC paralela, mas tem gente que chama de PEC da balela, porque está achando que o negócio não vai andar. O que você acha? Eu acho o seguinte, é importante colocar os estados e municípios, mas eu acho que é importante que os governadores lutem para que esta PEC seja aprovada. Eu acho ruim que os governadores ficam dizendo que não precisa de reforma da Previdência, como os governadores do Nordeste estão dizendo, não precisa de reforma da Previdência. Agora eles estão começando a mudar, porque eles estão percebendo que se eles continuarem com esse discurso, vão acabar ficando fora da reforma e é fundamental para os estados fazerem uma reforma da Previdência, porque senão eles não conseguem chegar no equilíbrio fiscal. Então, mas foi exatamente o fato de ter tirado da reforma principal os estados e municípios é que fez com que os governadores passassem a ter uma atitude proativa para aprovar a reforma da Previdência. Porque eu acho ruim qualquer político ser free rider. Esse é o problema. O que é isso? Free rider, quer dizer, o cara pega carona no esforço do outro. É importante que todo mundo faça esforço para aprovar as reformas. Então, eu acho que isso está fazendo com que o Congresso, os governadores, o governo federal, etc., se tornem mais responsáveis neste processo de aprovação das reformas. Eu acho que o país está mudando muito e esse é um ponto super importante. Para a gente encerrar, o presidente Bolsonaro falou que a próxima reforma vai ser a reforma que passa. Então, a gente tem aí pendurada a reforma tributária, reforma administrativa. Qual dessas duas, por exemplo, que você acha que tem mais chance de passar? Nenhuma das duas nesse momento. Eu acho que a reforma mais provável que vem primeiro aí é a mudança na regra de ouro. Quer dizer, a regra de ouro é uma regra que diz que o governo só pode se endividar para financiar investimento. Não pode se endividar para pagar gastos correntes. E o que está acontecendo é que, com a existência do teto, gastos obrigatórios estão aumentando muito, está certo? O que está espremendo os gastos discricionários. Investimento é um deles, está certo? Então, essa reforma aí, essa PEC, o que ela faz é criar gatilhos que são automaticamente acionados no caso de a regra de ouro estar perto de ser rompida, como já foi rompida este ano. Isso significa que, uma vez aprovados, esses gatilhos vão entrar em funcionamento imediatamente. Que gatilhos são esses? Proibição de reajuste de salário de funcionário público, proibição de contratação de novos funcionários públicos. Em suma, uma série de medidas para diminuir os gastos obrigatórios e liberar gastos discricionários, inclusive para aumentar investimento. Como as emendas parlamentares são gastos discricionários, o que está acontecendo é que o aumento dos gastos obrigatórios está comprimindo as emendas parlamentares e diminuindo o dinheiro para que os deputados possam fazer suas emendas para as suas bases eleitorais. Então, existe um grande incentivo no Congresso para aprovar essa PEC aí da regra de ouro, que é uma PEC que foi escrita pelo deputado do Rio de Janeiro, o Pedro Paulo, e que deve ser colocada em votação em breve, está certo? Existe uma expectativa de que ela pode ser aprovada na Câmara ainda este ano. Mas ela também precisa de 300 e tantos votos, aquela coisa. Depois disso vem aí, eu acho que junto com essa vem o Pacto Federativo, que é desindexar os gastos obrigatórios e tal, e nessa linha vem depois a administrativa, e eu acho que a tributária é a última. É? Então vamos ver o que a gente entra no ano que vem falando, talvez a gente fique o ano inteiro falando dessas reformas de novo. Provavelmente o ano que vem vai ser gasto para tentar aprovar uma reforma tributária. Está ótimo. Obrigada, viu, Zé Márcio? Obrigado, Zé Márcio. A você também, muito obrigada. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite esse momento e compartilhe também com seus amigos que querem entender melhor. E agora, José, passou a previdência aqui que vem aí pela frente, né? E agora, José, caiu bem, que é a Zé Márcio. Então vamos lá, gente. Um beijo e até a próxima.